Saiu a nova coleção de Xoxi Jeans Plus das numerações 44 ao 52. Você pode estar adquirindo a partir de 10 peças. Eu te envio para qualquer parte do país, pelos Correios ou pela Tancargo. São vários modelos, várias tonalidades, várias lavagens. Muitos Xoxi desses já acompanham o cinto. Você pode estar comprando comigo agora a grade. Veja, você compra a grade, se sua compra for superior a 100 peças, eu te envio inteiramente grátis pela Tancargo. A mercadoria chega em 4 a 5 dias, inteiramente para você estar retirando no galpão da Tancargo ou GoLog. Se sua compra for inferior a 100 peças, eu te envio pelos Correios. Tudo com nota fiscal, tudo bonitinho. Adquira agora, Xoxi Jeans Plus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí